O porquinho foi abençoado com uma chibatada e se complica na final. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Boa noite, dona Dora. A senhora viu a pé que o Palmeira levou. Quero mais é que se lasque. E foi barato. O Água Santa deu um banho de futebol arte nos porquinhos que ficaram mais envergonhados que menino cagado. E tu acha que as pepas viram, Chicó? Eles vão virar é meme. E o Bodinho começa a trabalhar logo cedo, Chicó. E essa entregada trouxa do Água Santa. A sorte deles é que Dudu bizonhou e mandou pra fora. O engraçado é que o jogo parecia tá fácil pro Palmeira. Só que dessa vez foi Gabriel Menino que não soube aproveitar. Ah, bocado infeliz. E vai fazer uma falta retada esses gols perdidos. Agora o Água Santa acordou pra cuspir. Ajeitou o Jojô todinho. Mas Bruno Mezenga manda pra fora. Essa aí foi só pra esquentar. Mas na próxima ela entra. Isso é, Rafael. Retribuiu a bizonhada. E Lucas Tocantins vai desembestado na velocidade 5 do Creu. Mas olha o que ele faz. Nem fez, nem tocou. E o Rei do Gado tava sozinho ali. Mas o melhor é agora, João. Bola na área. E mulherada de quem? O homem faz 1 a 0. Olha esse lance, Chico. O jogador do Palmeira veio com a gota. Derrubou o outro feito uma bola de boliche. Hendrik recebe. Mas chuta fraquinho. Mas já dizia o velho Banguelo chupando bala soft. Pedra mola em água bate. Tanto fura até que é pêa. E Hendrik empata a fuleiragem e Ludinas Pepa. Não sabiam eles a chicotada que iam levar. Vai pra onde, goleirão? Quase se lasca. Mezenga deu uma chapada. Mas o Everton como bode? Olha isso, João. Agora se liga nessa saída errada dos porquinhos. Água Santa é ligeiro. Recupera. E quem recebe é ele. O Rei do Gado. O Frechado faz 2x1 e complica pros porquinhos. E acabou só que era doce. E o Verdinho vai ter que virar esse jogo pra não perder o caneco. Lá ele. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a pêa que o Flamengo deu no Fluminense no primeiro jogo da final do Cariocão. Ficou pau demais. Clique aí. Ficou. 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 Ficou.